E a nossa taxa Selic foi mantida pela sexta vez pelo Copom, mantida em 13,75%. A tendência é que no segundo semestre nós começamos a ter cortes na nossa taxa de juros. E essa redução na taxa de juros abre uma ótima oportunidade para que você possa ganhar muito mais do que os próprios 13,75%. É sobre isso, sobre taxa de juros, sobre como está a inflação, como vai se comportar essa redução da taxa de juros no próximo semestre que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Olá pessoal, me chamo Clayton, faço parte do canal Você é Investidor e como vocês sabem, aqui nós ajudamos vocês a ganharem mais, gastarem bem e investirem melhor. E óbvio, com uma taxa de juros nas alturas, vale a pena você saber investir do jeito certo para também saber ganhar no momento que essa taxa de juros começar a ser cortada, ou seja, no momento que a taxa de juros começar a cair. Lembra já de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e bora entender mais aqui a respeito então da nossa taxa de juros. Como vocês estão vendo nesse gráfico que está aparecendo aí na tela de vocês, essa é a nossa taxa Selic dos últimos 12 meses. E se vocês repararem, desde o mês 8 de 2022 que a nossa taxa de juros está aí mantida nos 13,75%. E essa com certeza é uma ótima taxa para você realizar bons investimentos seguros, de alta liquidez, que você vai conseguir aí ser remunerado a 100% do CDI, vai receber muito próximo dessa taxa 13,75%, ou seja, muito bom para quem tem dinheiro, mas péssimo para quem não tem. Porque se você for no banco tomar um empréstimo, seja um empréstimo de construção, um empréstimo de financiamento imobiliário, ou um empréstimo aí de carro, por exemplo, qualquer tipo de empréstimo que você faça no banco, está realmente no momento péssimo para você tomar dinheiro emprestado, porque como a taxa de juros está alta, os juros aplicados pelos bancos que já eram altos, agora estão ainda maiores. E com essa taxa de juros acima dos 13%, no Brasil nós temos a maior taxa de juros real do mundo. Eu vou mostrar aqui agora uma tabela para vocês, mas depois eu vou explicar que esse número pode não ser verdadeiro. Então bora lá. Como vocês estão vendo aí um ranking de juros reais, dá para perceber que no Brasil, se nós descontarmos dos 13,75% a nossa inflação, nós vamos ter um juro real de 6,82%. É o maior juro real do mundo. No México nós temos 6,13%, na Colômbia 5,13% e no Chile 4,89%. Se você reparar, países que têm a taxa de juros real acima de 3%, nós só temos 4 países do mundo e desses 4 países, 3 estão na América do Sul, que seria Brasil, Colômbia e Chile. No restante, como vocês podem ver, a taxa de juros acaba sendo bem menor, que ainda ir para casa dos 2% ou 1%. E quando você pega uma economia, por exemplo, como Estados Unidos, a taxa de juros real dos Estados Unidos está em 0,08%, ou seja, 0,0%. Não tem taxa de juros lá. Você não ganha dinheiro deixando o seu capital aportado em dólar, mesmo que esteja aplicado em renda fixa, porque eles têm uma inflação na casa dos 5% e uma taxa de juros também na casa dos 5%. Então, automaticamente, acaba aí um compensando o outro e ficando no 0 a 0, você não tem um ganho real. Sem falar que, como vocês podem ver aqui no mundo, nós temos vários países com taxa de juros real negativa. E agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é que esse 6% que o Brasil tem de taxa de juros real, na verdade, não é esse número. Porque se nós formos observar, nos últimos 12 meses da nossa inflação, do nosso IPCA, dos últimos 12 meses, 3 meses, nós temos deflação. Nós temos um indicador negativo, uma inflação negativa. Isso aconteceu quando, lá atrás, foi cortado o ICMS dos combustíveis para conter a inflação. Então, foi literalmente dado um canetaço para reduzir o imposto. Esse imposto automaticamente diminuiu o preço dos combustíveis, que resultou numa deflação, numa inflação negativa. Mas se nós tirarmos esses 3 meses de inflação negativa e considerarmos só os meses normais, que não teve nenhum fator externo que reduzisse a inflação de forma forçada, nós vamos ter uma média de inflação no Brasil na casa dos 9%. Então, a partir de agora, eu começo a estruturar aqui para vocês uma linha de raciocínio diferente, para que você não acredite nessa inflação, que na verdade é um número que está lá, mas ele não é verdadeiro. Porque no momento que esses 3 meses de deflação saem dessa média dos 12 meses, do último ano de inflação, você percebe que a nossa real inflação é muito maior e que essa nossa taxa de juros real, ela também acaba sendo bem menor do que é mostrada nesse gráfico aqui. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que pessoas que investiram lá entre agosto de 2020 e agosto de 2021, elas investiram quando nós tínhamos uma taxa de juros na casa dos 2%. É isso aí, né? É estranho falar que dois anos atrás nós tínhamos uma taxa de juros de 2% e hoje temos uma taxa de juros de quase 14%. Mas isso aconteceu no Brasil. Por um ano, o Brasil teve uma taxa de juros, período ali pós pandemia, baixíssima. E o que aconteceu? Pessoas que buscaram investimentos prefixados ou investimentos atrelados a títulos do tesouro que possuem marcação a mercado, no momento que elas realizaram aplicações numa taxa de 2% e essa taxa veio subindo, que é o que veio acontecendo aí nos últimos meses, até chegar a 13,75%, a marcação a mercado fez com que essas pessoas perdessem dinheiro. Elas conseguiram ter um rendimento negativo até mesmo sobre o capital, porque elas acabaram investindo num momento que não era tão bom para você contratar um prefixado ou contratar um título do tesouro que possui marcação a mercado, que é afetado pela marcação a mercado. E o ponto que fica é que, na real, no momento que nós estamos vivendo hoje, de taxa de juros em 13,75%, como saíram notícias que eu mostrei aqui para vocês, Brasil com a maior taxa de juros real do mundo, esse acaba sendo um momento propício para você ganhar na marcação a mercado. Porque no momento que nós começarmos a ter cortes na taxa de juros e a nossa taxa de juros começar a cair, tendência que feche aí 2023 em 12,5%, cada redução, cada corte na taxa de juros faz com que o seu rendimento nesses investimentos prefixados ou em títulos do tesouro que possuem marcação a mercado, eles se multipliquem várias vezes. E agora o que eu quero mostrar aqui para vocês é o momento ideal que você possa comprar um ativo que ele vai ter a influência da marcação a mercado. Como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, ele mostra desde 2017 até agora, 2023. Nós vemos a oscilação aqui da curva de juros dos títulos do tesouro atrelado à nossa inflação. Então repara só, lá em mais ou menos aí no mês 5 de 2018, nós tínhamos uma taxa na casa do IPCA mais 6%. Aí quando chegamos ali próximo ao mês 8 de 2019, repara que a taxa ficou IPCA mais 2,5%, 2,8% nessa faixa. Eu vejo que caiu bastante a taxa. E agora novamente ela subiu, né? Se nós pegarmos aí mês 9 de 2022, final aí do último ano, novamente nós tínhamos IPCA mais 6 e agora ainda nós continuamos na casa aí do IPCA mais 6. O que significa isso? Que todas as vezes que pessoas realizarem investimentos numa inflação, num título do tesouro atrelado ao IPCA mais 6%, normalmente essa pessoa fez ótimos negócios. Tanto pelo rendimento que ela vai ganhar garantido nesse título, quanto para ganhar na marcação a mercado. Porque no momento que você compra um título que ele está IPCA mais 6, veja que você está pegando uma taxa que no histórico é a taxa máxima. E você ganha na marcação a mercado comprando numa taxa alta e vendendo na taxa baixa. Então significa que se a nossa agora taxa de juros começar a cair, a tendência é que comece a ser reduzido esse IPCA mais 6, por exemplo, ele vai virar mais 5, mais 4, mais 3, ele vem caindo. E isso faz com que se você comprou no momento na taxa mais alta, você ganhe muito mais. Inclusive você pode ganhar até 50% em um ano. Se você pegar essa taxa de 6%, em um ano essa taxa cair para casa dos 4, 4,5%. Você já consegue ganhar 50% em um ano em títulos de renda fixa através da marcação a mercado. Porque você investiu no momento certo. E agora também eu quero trazer aqui para vocês outro ponto. Seria você que tem investimentos em ativos super seguros, super líquidos, por exemplo, CDB 100% do CDI, tem, deixa o dinheiro parado no Nubank, tem uma LCI, uma LCA atrelada ao CDI. Então esses são investimentos que vão render próximo ao 100% do CDI. Qual será que é o rendimento real que você está tendo hoje nesses investimentos? E agora com esses possíveis cortes na nossa taxa de juros no próximo semestre? Quanto que você pode ganhar? Ou para você perceber como você não ganha tanto quanto você imagina. Olha só. Vamos pegar por base então nossa taxa selic atual que é 13,75%. Sabemos que ela não é líquida. Afinal, se você investir num CDB, ele vai ter imposto de renda. Então vamos descontar a alíquota mínima de 15%. Vale lembrar, essa alíquota pode ser de até 22,5%. Nós vamos pegar a alíquota mínima de 15%. Então desconta dos 13,75% menos 15%, você vai ter uma taxa deduzida, líquida de imposto, de 11,68%. Mas se nós considerarmos a nossa inflação sem aquelas 3 meses de deflação, lembra que eu falei para vocês que nós tivemos 3 meses de inflação negativa? Tiramos esses 3 meses de inflação negativa e consideramos os últimos 12 meses com a real inflação. O Brasil não tem deflação, né? O Brasil tem sempre um pouquinho de inflação, é sempre um indicador positivo. Então consideramos os últimos 12 meses com a real inflação. Nós vamos ter uma inflação média de 9% no último ano e não de 5% como está sendo mostrado agora. Então se nós descontarmos dos 11,68% essa inflação de 9%, você está tendo hoje um rendimento real líquido de 2,68%. Então veja que teoricamente você está investindo para ganhar 13,75%, mas você tira a fatia do governo que é imposto, você tira a inflação, sobra para você muito pouco, menos do que 3%, 2,68% de rendimento real. E é por isso que você precisa abrir o olho. Se hoje você só tem investimentos super líquidos e você está feliz com esse 1% ao mês bruto, podemos considerar assim, repara que líquido realmente superando a inflação e descontando imposto ele acaba sendo bem menor do que você imagina. E agora, com a tendência de nesse segundo semestre a nossa taxa de juros começar a cair, ou seja, não vai mais ser 13,75%, ela vem reduzindo. Significa que o seu rendimento real vai ser cada vez menor. Então esse é o momento ideal para você começar a aprender a investir diversificando o seu capital, para que você possa ganhar nessa redução da taxa de juros através da marcação ao mercado e também para que você possa se posicionar para proteger o seu capital, já que a tendência a partir do segundo semestre a taxa de juros cair, aí o seu capital deixa de estar tão protegido porque nós temos uma taxa de juros menor, tira o imposto, tira a verdadeira inflação, pode ser que não sobe praticamente nada para você. E esse é o motivo que nós sempre defendemos que você precisa ter uma carteira diversificada, não só em ativos de renda fixa, mas buscando outros ativos, com um pequeno percentual da sua carteira em ativos mais voláteis ou ativos que tenham marcação ao mercado, para que quando aconteça essa variação da taxa de juros, você vai ganhar um pouquinho menos em um investimento, mas em contrapartida outros investimentos vão compensar isso para você, seja na marcação ao mercado ou seja investimentos atrelados a uma moeda que não é o real. Afinal, nós temos que considerar que o Brasil hoje tem um alto risco econômico envolvido, risco político, até o risco da nossa moeda, o real brasileiro vem se desvalorizando perante o dólar nos últimos anos. Pega os últimos 10 anos, olha o quanto o real se desvalorizou. Pega os últimos 5 anos, olha o quanto o real se desvalorizou. Então, por esse motivo, a médio e longo prazo, o real, ele não protege o seu capital perante o mundo. Por esse motivo, estar diversificado para realmente proteger o seu dinheiro é o que você precisa buscar. E não só ficar olhando a taxa selic e tentando buscar um 100% do CDI em uma taxa alta, porque em algum momento essa taxa vai mudar e vai reduzir. E é nesse momento que você fica desprotegido e o seu capital pode começar a desvalorizar. E se você tem mais do que 100 mil reais aí na sua carteira de investimentos e hoje você não tem tempo para aprender a investir, você não sabe onde buscar informações para diversificar e aprender a investir de forma correta a sua carteira, para ganhar na queda de juros, para aprender a dolarizar parte do seu capital, ganhar dividendo, entre outras coisas, tem uma ótima notícia para você. Nós estamos liberando algumas vagas aí para essa próxima semana da nossa consultoria estratégica de 30 minutos gratuita. Onde nessa consultoria você pode conversar conosco ou até com alguém da nossa equipe aí e nós vamos ajudar você a descobrir se você tem algum investimento que está rendendo péssimo na sua carteira, que está fazendo você perder dinheiro, que existem vários, infelizmente, investimentos que não protegem o seu capital, como você pode se preparar aí ou montar a sua carteira para proteger ela da queda de juros e também, óbvio, ajudar você a estruturar a sua carteira para que realmente você possa ganhar dinheiro. E se você deseja aplicar para ter a possibilidade de ser escolhido para essa nossa consultoria estratégica gratuita de 30 minutos, tem um link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, onde vai ter algumas perguntas chaves aí para saber se você se enquadra na nossa consultoria e aí a nossa equipe vai entrar em contato para agendar um horário aí para que a gente possa conversar e ajustar a sua carteira. Então, vale lembrar, o link está aqui embaixo. Se você tem um capital acima de 100 mil reais e não sabe por onde começar, clica, responde bem certinho as informações que com certeza essa consultoria vai ajudar você a ganhar e proteger o seu capital. Em resumo, né, pessoal, tudo que eu mostrei aqui para vocês, ter uma alta taxa de juros e ser considerado o melhor país ou o país que tem a maior taxa de juros real do mundo, não significa muita coisa quando você tem um indicador poluído, que seria a nossa inflação nos últimos 12 meses, onde 3 meses ela é negativa porque cortaram os impostos dos combustíveis. A gente sabe que isso não vai perdurar por muito tempo, tanto que não perdurou, né, logo foi reajustado e automaticamente a nossa inflação começou a subir. Então, por esse motivo, nós precisamos considerar a média real e a média real é desconsiderar esses 3 meses de inflação negativa, o que joga a nossa inflação lá para 9%. Você desconta dos 13% da nossa taxa Selic, 9% de inflação real, já sobra pouca coisa, ainda desse pouquinho que sobra, você tem que tirar o imposto do governo, que pode ser de até 22,5%, quase um quarto desse rendimento, ou seja, sobra muito pouco. E agora, com a possível redução da taxa de juros, vai sobrar ainda menos. Comenta aqui, você acredita que nesse segundo semestre a nossa taxa de juros realmente vai começar a cair? Deixa aqui nos comentários. Claro, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se você não sabe investir, precisa de ajuda e tem um capital acima de 100 mil reais, se cadastra aqui na nossa consultoria estratégica de 30 minutos sem custo, que a nossa equipe vai poder ajudar você.